Música Bom dia galera, meu nome é João Henrique Sandretti, eu sou ex-aluno do quadro, atualmente eu faço medicina na UFJF Hoje eu tô aqui, acabei de sair da monitoria de anatomia, antes eu tive aula de parasito, tenho aula de parasito então Lá de manhãzinha das 8h às 9h, depois 2h de monitoria até as 11h Uma horinha de almoço, almoço que entrou para minha namorada, a Luhani, cortesia, tô esperando ela sair aqui da aula de imuno dela, nesse prédio bonitão, pra gente almoçar junto Depois da hora de almoço eu tenho aula de imuno, das umas 3h, e se eu saio cedo da aula de imuno, tenho que voltar pra monitoria Então é um dia puxado, queria mostrar um pouco da faculdade pra vocês, eu falo que o ICB é um lugar arborizado, bem bonito Lá pra trás é o corredor que vai pra histologia, aqui tem um anfiteatro que a gente tem aula no primeiro período, ali pra cima tem outro, eu vou lá caminhando pra vocês darem uma olhada Mas, assim, o dia a dia tá bem puxado, tá bem corrido, hoje eu quis gravar esse começo do vídeo pra vocês na faculdade, pra vocês verem um pouco mais, visualizarem, motivarem vocês Hoje vai ser um vídeo legal, eu vou mostrar a minha nota do Enem pra vocês, de todos os anos que eu fiz cursinho, pra vocês verem como que a evolução é gradual Como as coisas vão melhorando, mesmo quando você não é aprovado, os resultados vão vindo, você tem que saber reconhecer e comemorar E também vou mostrar o meu cronograma de estudos, o meu mesmo, vou abrir a caixa preta do avião pra vocês E também mostrar pra vocês como eu fazia, quantas horas eu estudava e dar umas dicas bem legais pra vocês Fala galera, agora eu tô em casa e eu tô aqui pra gravar pra vocês Depois daquela correria que vocês viram lá na faculdade, o dia foi pesado, ainda deu uma arrumada no apartamento e fui na academia Agora eu tô aqui pra gravar pra vocês, já dá pra ver que o tema hoje é sobre cronograma e horário de estudos E antes de começar o vídeo, eu já quero deixar a dica aí pra vocês que na descrição tem um link pro ebook que o quadro lançou Um ebook super bom gente, tá incrível, tem dicas muito boas de como montar um ótimo cronograma de estudos Assim, de como se planejar, como dividir as matérias, os horários por dia Eu vou mostrar pra vocês o que eu fazia, esse daqui é o meu cronograma do meu último ano de quadro, ano que eu fui aprovado Eu mudei ele um pouco ao longo do ano de 2018, que foi o meu último ano de quadro Mas assim, basicamente, ele foi o cronograma que eu segui a maior parte do tempo E assim, se vocês querem montar um cronograma parecido com esse, um cronograma bom Um cronograma que vai fazer vocês passarem, um cronograma certo pra vocês, adaptado pra vocês Dá uma conferida no ebook que tá muito bom Eu já gravei um vídeo aqui dando dicas de como se organizar, os horários O Matheus já gravou e o Bruno já gravou, assim, um vídeo dos insights do quadro de como montar o seu cronograma Que tá muito bom Então a ideia hoje é que não é eu ficar ensinando vocês, mas é mostrar como eu fazia Eu realmente trouxe os materiais muito legais pra vocês Eu vou mostrar o meu cronograma, eu vou mostrar, ó, spoiler, minhas notas no Enem Pra vocês realmente em ver, porque, assim, é muito fácil eu ficar aqui na posição falando pra vocês Ah, faz isso, faz aquilo, isso é melhor que aquilo Eu quero mostrar pra vocês a minha evolução ao longo dos meus 3 anos de cursinho O que eu melhorei, o quanto as minhas notas aumentaram E como isso fez, assim, como eu olhei as minhas notas E como eu avaliei de cada ano pra cada ano o que eu precisava melhorar Como isso foi essencial na minha aprovação Eu sempre falo pra vocês que vocês têm que ser críticos e olhar lá Quais que são os seus defeitos, as suas falhas, as matérias que vocês são mais ruins As lacunas no conhecimento e focar naquilo E eu vou mostrar agora, com, assim, provas, material bruto, como isso funciona na prática E como que eu realmente fiz isso Aqui tá meu cronograma, vocês vão estar vendo aí na tela maior Pra vocês conseguirem ver com uma qualidade boa Se vocês olharem, eu estudava, assim, basicamente 6 horas de Química 6 horas de Física, 6 horas de Biologia por semana Se vocês olharem ali, que variava de semana pra semana Mas a base, eu sempre tentava estar estudando por volta de 11 horas de Português na semana Eu sei que é muita coisa, tem gente que vai se assustar Mas vocês vão ver na minha nota do Enem que a grande lacuna minha sempre foi linguagens e humanas Tanto que vocês vão ver que Geografia e História também tinham uma carga horária alta Se vocês olharem aqui, eram umas 7 horas por semana Que era mais do que, no caso, as matérias de Exatas e as matérias de Ciências Naturais Eu deixava sábado, como eu já falei pra vocês em outros vídeos Pra fazer prova antiga, corrigir a prova E também, às vezes, eu dava uma estudada Se eu tivesse com disposição, eu dava uma olhada ali em Física e Matemática Porque se eu não tivesse com disposição, vocês vão ver nas minhas notas Que Física e Matemática, assim, eu, sabe, tipo, tinha um pouco de confiança Então, eu podia tirar esses dois horários nessa semana Tipo, ah, eu acordei um sábado mais cansado Vou só fazer prova antiga Eu podia tirar a Física e Matemática do sábado Que não ia influenciar muito na semana inteira Porque eu já tinha ali uma boa quantidade de Física e Matemática Um 4 horas de Física e 4 horas de Matemática Durante a semana de segunda a sexta E vocês vão ver que eu fazia duas redações por semana Claro, tinha semanas que, às vezes, eu tinha que ir numa consulta Às vezes, eu tinha que ajudar meu pai com alguma coisa Eu não conseguia fazer duas e fazia uma Mas isso era a exceção da exceção Assim, durante um ano de preparação, isso aconteceu duas vezes Porque o ano inteiro eu tentava fazer duas E quando eu não fazia a prova antiga Ou na própria prova antiga, quando eu era, por exemplo, um dia de redação do Enem Eu fazia redação Então, essas redações variavam de duas por semana a três por semana Eu acho que foi o ponto essencial Vocês vão ver mais pra frente Então, toda quarta e sexta, à tarde, eu reservava três horinhas pra fazer uma redação E de Filosofia e Sociologia, quatro horas na semana E eu vou explicar mais ou menos agora a distribuição pra vocês Assim, gosto pessoal Eu sempre começava um dia com uma matéria que eu gostava Ou com uma matéria que eu me sentia bem estudando e tinha apetite por estudar Eu, de manhã, eu não rendo muito bem Então, acordo de manhã meio perdidão, assim Então, eu realmente precisava estar com uma matéria que, sabe? Eu tinha um gás pra conseguir engrenar Então, vocês podem ver que meus dias basicamente começam com Química e Física Poderia ser Química e Biologia, mas eu já vou explicar Que eu deixo Biologia como última matéria do dia Praticamente em todos os dias da semana Quando não é Filosofia e Sociologia Por quê? Também, da mesma forma que eu gosto de iniciar o dia com uma matéria que me dá um gás Eu gosto de terminar o dia com uma matéria que eu estudo de forma natural, sabe? Que o negócio flui e flui bem Por quê? Pensa assim, depois de estudar essa quantidade de horas por dia Chega ali depois do jantar Você já tá pesado, assim, de ter comido bastante Dez, nove horas da noite Você já não tá com o mesmo pique Pra mim, tinha que ser uma matéria mais suave Então eu gostava muito de Biologia Porque, sabe, eu rendia E é natural Às vezes eu deixei até aqui livre barra dormir Porque às vezes eu pegava, assim, estendi um pouquinho Ia até 11 horas estudando Biologia Quando era um tema que eu gostava Fisiologia A gente vê lá algumas parasitoses em Biologia Algumas coisas legais, assim Que vocês viram até comentando hoje Eu pegava e estudava até um pouquinho mais E Filosofia e Sociologia é a mesma coisa Eu gostava muito das aulas Lá de ver um pouco de Nietzsche, Descartes e tal Ver um pouco, assim, de Filosofia Dos pensadores, assim Eu ficava pensando de como usar aquilo na redação Eu gostava muito disso Então, apesar de ser uma matéria que eu tinha dificuldade Que eu precisava estudar bastante Quatro horas por semana Pra mim era uma quantidade boa Porque muita gente estuda muito pouco Filosofia e Sociologia Eu também gostava de deixar à noite Porque era uma matéria que eu me sentia confortável Vocês vão ver que depois do almoço Eu, particularmente, eu sei que não é o caso de muitas pessoas Eu rendia bem depois do almoço Apesar de almoçar E às vezes você se sente ali naquela alcalose pós-prandial Você fica meio cansado, assim Eu rendia bem Então eu colocava o quê? Eu colocava português Que é uma das minhas maiores dificuldades Redação Geografia História Pra fazer depois do almoço E eu quebrava um pouquinho a regra A gente sabe que o ideal Nesse e-book do quadro tem até essa dica Assim, o ideal é que vocês estudem no máximo Duas horas de uma matéria Não estudem mais do que isso Porque isso já se mostrou ser mais eficiente Até pro nosso sistema nervoso Quando você passa de duas horas de um mesmo conteúdo A gente não tem a mesma absorção de conhecimento De quando a gente fragmenta esse conteúdo Assim, quando a gente pega diversos temas Principalmente de eixos diferentes Então um tema de linguagens Um tema de exatas Um tema da natureza E alterna num dia com blocos de até duas horas Isso flui muito bem Na maioria das pessoas isso funciona Pra mim, assim Principalmente essas matérias que eu tinha muita dificuldade Eu precisava de um pouquinho mais do que duas horas Então eu fazia depois do almoço blocos de três horas E encaixava bem na minha rotina Então eu estudava três horas de português Três horas de geografia Três horas de redação Enfim E por que também essas matérias Pra mim isso era importante? Eu assim, eu leio bem devagar Eu não consigo assim, ler rápido Principalmente matérias que são Com muita teoria escrita Então você tem que ler um capítulo Do livro de história Ler um capítulo do livro de português Em literatura Ou ler alguma coisa Pra escrever uma redação Ou escrever a redação Que eu também demorava um pouco E tanto que eu treinei muito Pra não metrar a redação Eu demorava mais de duas horas Duas horas não era suficiente Eu parava no meio do processo E isso ficava fragmentado Então aquela regra de duas horas É muito boa Mas se você não consegue dar conta De, por exemplo Fechar o seu pensamento Fechar uma atividade Uma tarefa Dentro daquelas duas horas Você pode estender um pouquinho Porque isso vai um pouco De individualidade pessoal E daí eu tinha uma pausa Pra mim treinar Eu treinava em casa Eu tinha algumas coisas lá De musculação em casa Que eu fiz pra facilitar Se vocês olharem no depoimento Eu morava numa cidade assim No Cafundó do Judas 8 mil habitantes No interior de São Paulo Muito longe Não tinha como ficar me locomovendo Tanto que foi uma das razões Por eu optar por fazer o quadro Que é a facilidade De estudar em casa E daí depois que eu treinava Eu tomava um café Eu tirava umas duas horas ali À tarde pra ficar mais de boa Eu voltava com matérias Que tipo Alguns dias da semana Eram puxadas pra mim Como eu já falei História, Geografia e Português Com outros dias da semana Matérias que eram mais de manutenção Matemática e Física Pra mim eram matérias mais Pra assim Fazer uma manutenção Porque como eu fiz um ano e meio De turma ITA Eu já tinha um pouco assim De uma pegada boa Em Física e Matemática Então quando eu fui fazer O Enem E focar em turma média Eu não precisava assim De tantas horas de matemática Por semana Eu fazia muito exercício Esse horário aqui Era perfeito pra mim Não necessariamente Vocês vão pegar esse horário E vai ser perfeito pra vocês A questão é que pra mim Funcionava muito bem Por quê? Porque isso tá adaptado Às minhas facilidades E às minhas dificuldades Eu tinha facilidades exatas Eu precisava só manter O meu resultado Em Ciências da Natureza Ou aumentar um pouco Mas eu precisava melhorar muito Em Humanas Em Linguagens E Redação Esse horário foi voltado pra isso Então assim Vocês tem que ver As dificuldades de vocês Ver as matérias que vocês Precisam melhorar mais As lacunas que vocês têm Colocar isso no horário de vocês O horário tem que representar vocês É o seu horário É como se fosse um terno Feito à mão, sabe? Tem que cair como uma luva Em cima de vocês E no domingo assim Só pra finalizar Eu basicamente tinha um dia livre Só que por que que tá um livre Aqui depois do almoço E até o jantar Em asterístico e em vermelho? Porque não era livre Durante todo o ano Até ali mais ou menos A metade do ano Assim Eu tinha domingos livres Da metade pra frente Eu comecei a pegar Um pouco mais pesado Em prova antiga Então às vezes Quando eu tinha pique Eu até fazia Duas provas antigas por semana Fazia uma no sábado Fazia uma no domingo E assim Fiz uma prova antiga Mas não tive tempo De corrigir todas as questões Que eu errei E daí o que que eu fazia? Eu esperava acumular Um pouco de prova antiga Que eu tinha feito E eu pegava o domingo Pra refazer questões Que eu tinha errado Então também é uma boa estratégia Então assim É bom vocês terem tempo livre Igual eu tinha aqui Mas vocês também Saberem que ao longo do ano Vocês vão ter que acabar Preenchendo um pouco Desses tempos livres Pra conseguir dar aquele gás final Vocês podem ver aí Que em média Eu estudava umas 11 horas por dia Então tinha dias assim Que eu acabava um pouco mais cedo Não ia aqui nesse horário Parava umas 9 Eu não ia até 10 ou 11 Mas assim A maioria do ano Eu tentei manter Essas 11 horas por semana E eu não aumentava muito No máximo assim Eu fazia 12 Eu não fazia loucura Gente E é claro Tinha dia Que se eu precisasse Ajudar meu pai Eu ia ter que remanejar Por exemplo Por isso que o domingo Tinha aquele horário livre Vamos supor que eu tivesse Um compromisso Na quarta-feira Depois do almoço Não tivesse lá Aqui no médico Passei mal Tive que no médico Aí eu perdi todo o horário Desde 11 horas da manhã Até 6 horas da tarde Não deu pra fazer redação Nessa quarta Eu vou desesperar? Não vou Eu vou pegar esse dia Que eu tinha que ter feito Redação E vou jogar no domingo No horário livre Então é isso que é importante Vocês terem lacunas no horário Pra poder remanejar Quando vocês têm compromisso Então agora bora lá galera Talvez aqui seja O que vocês estavam mais querendo ver As minhas notas E resultados no Enem Aqui a gente tem 4 resultados De 4 versões que eu fiz 2015, 16, 17, 18 2015 eu tava no fim Do ensino médio 2016 meu primeiro ano Do quadro 2017 meu segundo ano E o terceiro ano 2018 O ano da aprovação Vocês vão notar Que quando eu saí Do ensino médio Eu não tinha uma base muito boa Não era um aluno muito bom Eu não tinha notas boas Por exemplo Em ciências da natureza Em humanas Linguagens e códigos Era um pouquinho melhor Em matemática Um pouquinho melhor Em redação Mas assim No geral Eu não tinha notas muito boas Eu não tinha uma base boa Eu falei pra vocês Então assim Já vai um exemplo aqui Você não ter uma base boa Você não fazer um ensino médio bom Não significa que você Não vai ser aprovado E daí eu entrei pro quadro No primeiro ano do quadro Eu fiz turma Itaíme Eu queria fazer Vestibular militar Então Eu não me preparei pro Enem Eu assim Eu estudava só matemática Química e física E também foi um ano Muito difícil Foi um ano que eu tava me adaptando Nunca tinha feito cursinho na vida Nunca tinha estudado em casa Então assim Eu tava me adaptando muito Ao método do quadro Ao jeito de estudar E também particularmente Foi um ano Eu tive vários problemas pessoais A minha mãe faleceu A minha avó faleceu Foi um ano muito difícil Então eu acho que eu não aproveitei 100% o que o quadro podia oferecer nesse ano E mesmo assim Não aproveitando 100% Não entendendo muito bem Como tudo funcionava Só estudando matemática Química e física Eu melhorei em várias partes do Enem Eu melhorei em ciências da natureza Em ciências humanas Linguagem Melhorei bastante em matemática E Redação eu diminui E daí veio um grande trauma Eu fiquei com medo assim De tipo Cara como que eu fui Eu tirei 760 Quando eu saí do ensino médio Sem nem treinar pro Enem E quando eu fiz um ano de cursinho Eu fiz 680 Foi um baque pra mim E daí eu fui muito sincero comigo Assim Eu tive que fazer uma autocrítica Muito importante Eu não tinha quase treinado Redação no primeiro ano do quadro Eu não fiz redação Porque eu não gostava de escrever Eu não tinha sapo Eu falei Ah isso daqui não vai ser muito importante Eu quase não fazia redação No primeiro ano do quadro Fazia muito pouco Tá aí galera Não treinei Redação é treino Não fiz direito E tirei 680 E daí no meu segundo ano do quadro Eu fiz 4 meses de turma Itaim Eu fui até abril Fazendo turma Itaim E eu tive um grande Turnpoint Que foi quando eu decidi fazer medicina Que daí eu fiz os 8 meses restantes do ano De turma médica Então foi o ano que os 8 meses restantes Eu estudei todas as matérias Que o vestibular de médio cobrava Então eu estudei linguagens Humanas Natureza Matemática Redação Estudei tudo Foi um ano que eu tava entendendo melhor O método do quadro Tava entendendo melhor Como a plataforma funcionava Eu fiz mais lista de exercício Eu fiz mais prova antiga Aquele trauma do primeiro ano do quadro Fez eu fazer pelo menos Uma redação por semana Tinha semana que eu fazia duas Mas pelo menos uma Eu não deixava de fazer uma E eu participava das aulas ao vivo Tirava dúvidas no fórum Então assim Eu comecei a usar Usufluir bastante do quadro E foi um ano que eu tive muitas melhoras Eu melhorei bastante em linguagens Que era uma dificuldade muito grande Sempre foi Melhorei bastante em humanas Melhorei significamente em matemáticas Muito acho que isso prova Que um ano e meio de quadro No Turma Itaíme Me deu uma base de matemática Que eu não tinha no ensino médio Então assim Se vocês acham que vocês estão com a base fraca Às vezes fazer um tempo de quadro Um ano de quadro Dois anos de quadro Recupera sua base E a redação que foi assim A grande melhora desse ano Fiz 860 180 pontos de melhora na redação E foi algo assim Fascinante pra mim Foi um payback Sabe? Você se sentia assim Que deu retorno Fazer pelo menos uma redação por semana Algumas vezes duas E ver que aquilo aumentou muito A sua nota na redação Aquilo pra mim assim Foi o grande ponto de inflexão no quadro Assim De eu realmente notar Que se eu pegasse as minhas dificuldades E trabalhasse muito em cima delas Eu ia conseguir aprovação Porque do ensino médio do primeiro ano Eu não pensei muito Do primeiro ano pro segundo ano Eu também assim Comecei um pouco Principalmente quando eu fui pra turma médio Eu falei Nossa, o que eu tenho que melhorar? Porque no Enem vai cobrar Geografia e História Eu não estudo Geografia e História Desde o ensino médio Então eu vou precisar estudar mais isso Eu tive um pouquinho Daquele pensamento Que eu falo pra vocês terem Mas no terceiro ano Quando acabou o segundo ano do quadro Eu ia pro terceiro Eu falei Cara, eu vou ter que pegar Todas as matérias que eu for ruim E eu vou ter que melhorar E as que eu sou bom Eu vou tentar manter o resultado Ou melhorar também Então o que eu fiz? Eu peguei essas notas anteriores Eu tinha aí Três versões do Enem pra olhar Coloquei mais ou menos Do jeito que tava aqui na tela pra vocês E eu olhei assim O que eu sou ruim? As maiores dificuldades minhas aqui São linguagens e humanas Redação também dava pra melhorar Ciências da natureza? Tudo bem Poderia ser um pouco melhor Mas dava assim Pra manter desse jeito Então eu tinha que estudar muito Linguagens e humanas Então qual matéria, galera? Eu estudava 11 horas por semana No meu canograma Vocês viram aqui Eu falei pra vocês Era português Eu não gostava de português Mas eu precisava estudar 11 horas por semana Porque era o que ia me trazer resultado Geografia e História do mesmo jeito 7 horas pra Geografia 7 horas pra História Porque assim Eu tinha uma dificuldade Eu estudava 4 horas De Filosofia e Sociologia por semana Tem gente que estuda 2 horas Às vezes 1 hora por semana Porque não é uma matéria Muito significativa Assim Em termos de nota E questões Mas pra mim Era muito importante Então eu dei um peso Muito grande Então galera Vocês tem que dar o foco No que vocês precisam E foi o que fez diferença Eu fazia agora Do segundo ano Pro terceiro Eu comecei a fazer Duas por semana Na redação Fazer 2, 3 redações Por semana No terceiro ano Fez eu ir de 860 Pra 920 Eu nunca imaginei Que eu tiraria acima de 900 Na redação Eu fui Mesmo assim Fazendo um horário De manutenção Pra matemática Eu fui de 880 De nota No segundo ano Pra 920 De matemática No terceiro ano Que foi o ano Que eu fui aprovado É estudar o ponto fraco De vocês É aquilo que eu falo E aqui tá a prova Assim Eu queria trazer esse vídeo Hoje pra vocês entenderem Assim na prática Mostrando Que eu não tenho medo De mostrar minhas notas Teve nota que eu fui ruim E depois eu fui melhorando Eu fui aprovado Com essas notas aqui Pra mim foi o suficiente Pra entrar Em medicina Na universidade federal De UIS e fora E como que eu consegui isso? Eu fui muito crítico Nos meus anos anteriores De ENEM Olhando os meus pontos fracos E pensando em quais matérias Eu tinha que focar mais É isso galera Que eu quero que vocês peguem Assim Eu não tô aqui pra ensinar Vocês fazerem esse cronograma Isso funciona muito bem Pra mim Mas não necessariamente Esse cronograma Se você copiar e colar Vai funcionar bem pra você As matérias A quantidade de horas Em cada matéria É o mais importante E isso tem a ver Com as suas dificuldades O seu cronograma Estudem bem Assim Foquem na dificuldade de vocês É o que vai garantir a aprovação Nada resiste ao trabalho Se você pega alguma coisa Que você tem dificuldade Como eu tinha em redação E trabalha em cima daquilo Você melhora E a aprovação vem Eu espero que vocês gostem Desse conteúdo E aproveitem assim Pra sabe Visualizar Entender agora Com exemplos Com coisas palpáveis Não com números abstratos Que a gente fica inventando Então assim Se vocês gostaram do vídeo Dá um like Comenta aí embaixo Qualquer pergunta Que você tiver Sobre a minha preparação Sobre a minha trajetória Deixa aí que eu vou responder Segue lá o Arroba Quadriadeu Arroba Medicinit E eu espero que vocês Tenham gostado Tchau galera